Continuamos no mesmo assunto, Caio, eu interrompi quando você ia nos narrar mais uma das suas conversas com o pessoal lá em Brasília que, um, não reconheceu ainda que aquilo lá é uma ditadura, dois, pelo jeito acham que estão engajados numa, digamos, iniciativa diplomática internacional exitosa. Estou falando o que eles acham que estão fazendo. Eu não estou sentindo muito otimismo, não, nesse plano A. Eu sinto um ceticismo grande, eu sinto também um plano A, que seria esse, de alguma maneira alguém poder contar as atas internamente por lá. Mas como diz o Rubens, isso aí é um conto da carochinha. Sim, que seja, é o que eu sinto lá. Agora, eu também já consigo captar que se trata de um ceticismo muito grande, um pessimismo no governo brasileiro em relação a que isso seja feito, que já começa ali, poxa, e aí? Se isso não vingar? Ah, se isso não vingar, quem sabe, eventualmente, já se comece a falar até de defender uma nova eleição.